Olá, olá, muito bom dia, meus amigos, como estão? Eu estou muito bem, muito bem-vindos aqui ao canal de Ana's Life. Hoje é segunda-feira, vamos começar a trabalhar, não é? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês tudo o que têm feito, pelas mensagens carinhosas, por tudo, 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 tudo. E pronto, vamos ao nosso vídeo. Eu hoje vou lavar aqui um showerzinho, quer dizer, estou a limpar a casa do banho, não é? E vou tentar fazer um videozinho para vocês. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Começar aqui a fazer o nosso videozinho. Vamos ver se eu não vou tomar. Banho, não é? Eu não sei. Vou tomar banho. Acho que vou pôr só assim. Se eu te sinto no lugar. Vamos ver se estão. Pode estar bem, na água não é? E aí Ainda vai lá, aqui. Só um pouquinho. E aí Está calor aqui, vou soltar aqui um nozinho, assim na camisola, para tentar não molhá-la. Está cheio de calcário, acho que tenho que prender o meu cabelo, e agora eu vou só aqui buscar uma coisa, é só um pouco, enquanto eu encho ali, não vou abrir aqui a lado, se estão a gostar, metam like, que é para eu saber que vocês querem que eu faça mais estes videozinhos, não é? Então pronto, metam like e vamos continuar a novar o nosso vidro. Eu já estou aqui, a ver se a gente não vai cair, só um pouco. E pronto, agora, vou buscar aqui este pauzinho, que é para puxar a água. Olha o pouco. Agora vou passar o pano, e vai ficar muito, 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 muito bem. Desculpem, vou por aqui assim, que eu vou me despedir de vocês, não é? Metam like, subscrevam-me e sigam-me lá no outro canal, porque a seguir este eu vou fazer outro video a lavar a parte de fora, não é? do vidro também é preciso, então vamos só passar aqui, tirar isto para aqui, que eu vou passar agora, não vou usar papel, porque aqui nesta casa não há, para a pele vou usar um pano, que vai ficar a mesma. Bom, hoje não vou usar água de portuguesa, que é só mesmo este, a água com aquela de espuma. Vamos lá, vamos lá. vou colocar aqui a racleta assim vai ficar bom sigam lá digam se gostam se querem mais ai querendo eu estou cansada vou guardar aqui o meu bolzinho ah não não vou guardar ainda acho que este trouxe um bocadinho mais coisa mas pronto vou colocar aqui ai vem um gato aqui também temos um gatinho e ele está a chegar aqui ao pé de mim deixa-me só ver se o vídeo estava com som não achava que não estava com som muito bem vindos a quem está a chegar agora aquele canal da Ana's Life estou-me sempre a enganar a dizer um outro nome manda mensagem no Instagram que eu vou responder às vezes demora um bocadinho mas eu respondo sempre 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 e agora eu vou acabar ali também tenho que ir para esta sanita mas pronto vamos só ver como é que ele ficou deixa-me só só sou pequenino aqui é uma chave vou ter que pôr um bocadinho deste este detergente é magnífico pronto pronto é é é é é é e agora vou me despedir de vocês porque vou acabar aqui a casa de banho não é e quero mandar um grande beijo para no coração de cada um de vocês e até logo logo com e e e e Obrigado.